O Matheus Souza pergunta Chico, BMW F850GS 2019 com 65 mil quilômetros muito alto Quanto à duração média de um motor desse porte? É o seguinte Matheus Um motor desse, em tese, ele dura muito Mas eu não recomendo você comprar uma moto com essa quilometragem Por quê? Porque geralmente o cabra Esse é o famoso resto de rico Isso aí é exatamente o resto de rico Como é que funciona? O cabra, ele compra essa moto zero Ele comprou essa... Talvez você seja o segundo dono Talvez, se você for comprar, né? O primeiro dono comprou em 2019 Aí ele rodou 65 mil quilômetros Chegou na revisão de 30 Já veio o peso, né? Porque a revisão de 30 é pesada da BMW Quando chega na de 65 mil É um pau... Sabe, uma paulada no rim É um soco no rim É um pedaço de pau mesmo no rim Nos dois E aí o cara faz assim Não, velho, eu vou vender e deixo lá Em qualquer lugar eu vendo e compro outra Então, essa manutenção pesada de 65 mil Vai pro teu colo Eu não recomendo Tá? Não recomendo Mas Isso é a exceção que eu vou falar agora Agora O que eu vou falar agora é a exceção A regra foi a primeira coisa que eu falei Agora, a exceção é a seguinte Se você já conhece o dono Se esse dono é uma pessoa próxima a você Tem referência O cara cuidou da moto Você sabe que esse cara cuidou Que ele só botava peças de qualidade Que ele faz a revisão preventiva Que a moto é impecável Você conhece a pessoa Ou tem boas referências Se você conhece Aí beleza Pode comprar, irmão Pode comprar E se seu mecânico de confiança vale oito Beleza Matheus Pode comprar Show de bola Mas se você viu No LX Ou num garagista qualquer Você não tem referência nenhuma, cara Não faça isso, irmão Você vai comprar um resto de rico Lindo E essa moto Ela vai explodir Uma peça Cara Ou uma manutenção pesada Na sua mão Porque é geralmente E essa é a história do resto de rico Quando chega numa Quilometragem dessa A manutenção começa a ficar pesada As peças começam A moto começa a ter necessidade De troca de peças De maior valor E aí você vai começar a ver Que você vai pagar Dez nessa moto Vou dar exemplo Dez Só que ela vai custar no final Trinta Quarenta Tá No prazo de doze meses Você vai gastar mais dez Vinte mil Trinta mil reais Nessa moto Tá Então não vale a pena Eu não recomendo Tá Eu não faria isso A não ser Que aí venha a exceção Que eu conhecesse o dono O proprietário E eu soubesse que esse dono Ele realmente cuida muito bem da moto Eu soubesse que esse dono Eu sei que esse dono Eu soube que ele é um